Dicas Unifavest Assuma o papel do professor Experimente ensinar o que aprendeu a um colega ou até mesmo um colega imaginário O importante é ter a experiência de ser o professor desde o momento do estudo Porque é ela que proporcionará os benefícios Descanse Tente ler um livro ou assistir a um episódio da sua série favorita antes de dormir Uma boa noite de sono é essencial para não dispersar enquanto estuda Assim você evita que fique ansioso com o conteúdo que precisa estudar no próximo dia Não exagere no café e nem no energético Recompensas A cada hora de estudo, uma olhadinha de 15 minutos nas redes sociais Terminou aquele simulado super longo? Que tal uma passada no Instagram ou um episódio da sua série favorita? As recompensas te ajudam a não sobrecarregar Manter o cérebro produtivo por mais tempo Mas cuidado Recompensas demais também podem te distrair e desviar o foco dos estudos Deixe as coisas maiores como sair ou assistir um filme Para quando seu momento de estudo acabar Bons estudos!